Tu, tu tá provando o nosso look hoje? Quer fazer a análise? Pô, cara... Pra quem não sabe, o Sodré, ele... Puxa, macho! Eu tenho sido reduzido ao esquadrão da moda por vocês, né, cara? Ai... Você não faz o que é isso, irmão? Você também é isso? Cara, eu acho que você tá... Errei o que é ele? Ele? Primeiro que eu acho que você tá se diminuindo muito. Eu acho que moda também tem uma questão de confiança. Eu, por exemplo, nem reparei no que você tava vestindo, porque você é um cara que anda com confiança. Agora, a camisa. Camisa bonita. Você quer falar? Nem percebi que você tava vestido. Tô te imaginando pelado desde que eu cheguei. O óculos penduradinho eu não gosto. Força uma gola V que eu acho que não funciona. E pra você? O óculos penduradinho. Eu tiraria ele. Eu entendo que é uma coisa prática. Mas eu acho que ele... Ele cria uma coisa ali que força muito, assim. Agora, a calça bonitinha. Funciona. Praça 15. Praça 15. Bela calça. Eu gosto que ela é presinha aqui. Eu não amo tanto tênis, assim. Mas eu entendo que o tênis é mais uma coisa que tá no seu pé do que uma coisa que você pensou em colocar, assim. E a meia eu errei completamente, mesmo assim. Pô, mulher, que a meia é ridículo, pô. Isso aqui é 10 reais lá na Pratição Espanha. Pô, ela tá meio curta. Ela tem esse sorriso ainda. É porque ela tá escondida. Pô, ela tá meio curta. Ela tem essa dúvida. Aqui é o outro. Quem é himself um outro.